E aí, gente, vou voltar aqui com essa câmara, tá dando efeito, oh meu Deus do céu, oh Jesus de Nazaré, olha lá, gente, tá vendo aí? Fazendo um pequeno tour na cidade do interior, essa parte aqui é centro, viu gente, é antiga essa parte aqui, mas tem muita coisa renovada que ele já renovou, já foi renovado, então, alguma coisa ainda é antiga, mas outras coisas já foram renovadas, o que é mais antigo é, tipo ali, aqui é onde, ali tem uma livraria, essa cidade pequena, vocês acham que é tudo, aí entra lá pra cima, eu não vou tudo, não? interior, ó, porta a porta, lojão ali, ó, lojão, sacolão, sacolão, tá vendo aí, gente, sacolão, o Banco do Brasil, vou pra atravessar. ó, Banco do Brasil, tá vendo, tá vendo, tá vendo, vocês acham um, um comércio, uma loja, uma loja, uma loja, cada esquina vocês acham, ó, lojão, nessa dona aqui, tem um monte de loja, tá vendo, tudo novo, até aquele ali, ó, aquele antigo, tá limpinho, eles restauram, não deixam não aqui também, eu vou restaurando aqui, assim, um restaurante, Obrigado por assistir.